Fala galera, beleza? L. Fernando Game pra mais gameplay Trazendo pra vocês hoje um Fórmula 1 2022 aqui no canal Jogando em Interlagos com o Joe galera da Alpha Bora lá fazer, ó, estratégia nossa Já está equilibrado o nosso carro Pneu de chuva, né? Chuva muito forte Visibilidade praticamente atrás dos carros é zero Bora lá tentar concluir Porque nem ganhar nenhuma vez eu não consegui ainda jogar galera E a gente joga sem replay, pra quem não sabe E eu estou hoje sem linha de condução Pra ficar mais difícil ainda e mais real ainda a gameplay Então, bora lá fazer essa corrida aqui Tamo junto e é nóis Acelerando a milhão aqui, vamos lá Concentração É nóis pai E aí? Ah, tá bom Ó Ó Corrida de 25% galera Não dá pra ver nada papai Bateu já era PT Ó Trance da bexiga Galera Galera gosta que eu jogo assim também Eu configurei no R3, tá? A câmera Opa Já foi um Mudar a nossa câmera aqui, mano Se dá pra pegar uma zebrinha Mudar aqui rapidão Senão nós se perdemos Esse R3zão Terrível Defendemos bem a posição Vocês viram galera Eu tinha desativado o microfone Top, né? Top defesa Vamos atacar agora Vem ó Copo Pai Ó Ó O japo ali O Tsunoda Boa moleque Boa moleque Falou Falou japo Valeu pai Adoro o barulho Desses carros da Ferrari, mano Ó Ó meu parceiro de equipe Vamos que vamos Vem bota Procura acompanhar O pilotão da frente Lá, mano Ponto de ultrapassagem Ótimo isso aqui, né? Sempre dá Qualquer jogo Eu acho que tá melhorando A chuva Que a gente tá longe Dos carros E o spray diminuiu Por enquanto Corrida perfeita É só elogiar É só elogiar Que isso viram Quase tudo muro E eu gosto De andar na chuva É da hora Vacinei Pra variar, né? São Paulo Sempre chovendo Sempre A noite por dia Aqui muda tudo, né, mano? Pelo menos a gente tá na... Entre os 10 Que tá pontuando, né? Tô errando muito, hein, galera? Não tem as manhã Não entra, não Que novo, ó Olha aí Olha aí Tá tensa aqui, galera A pressão da setinha ali A pressão da setinha ali O Bottas vindo, mano O cara já deu Aumentou 5 segundos, ó Quase Tentar fazer boas voltas Agora Agora Pra diminuir essa pressão aqui Do Bottas Aqui vamos Aqui vamos Acertei Beleza Que bom É, galera Comenta um pouco Porque é Concentração É difícil mesmo Volta de diferença Com o carro da frente É de 4.1 segundos Estamos já chegando já na metade, já quase da corrida Estamos diminuindo, né? 3 segundos 3 segundos E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Errou. Tomei nem puniçãozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, só perdemos Ah, vamos até o fim, assim mesmo Água traseira, poxa vida Vamos, né, Clash, vem Tchau, Phil Fode ou? Já tô sonhando quem fode, hein Vamos defender, vamos defender Tá atirando, Leclerc, cabaço Esse é o pipoqueiro da Fórmula 1 desse ano Faz um monte de poli, mas não ganha nada Já tô no meu lado esquerdo aqui pra defender, vem Você não tem as unhas nem pra não, filhão Ainda fiz a melhor volta Se não fosse aquela encostada no carro dos velhos, mano Dá o RS aqui, ó, pra dar uma Vantagem sobre o Leclerc Nossa, freiei, tô quase esmaguei com o golo aqui, galera Tanto que apertei o L2 Ai, satanás Ó, fiz o ERA, filha da puta Sai Ah, fiz o ERA, eu jogo nele Esse eu faço questão de bater Eu perco a corrida, mas não Não perca a posição com esse maluco Que foqueiro Não sei se eu já pedi o like Não se esquece aí Deixar sua avaliação maluco É muito importante para o canal Au Au Tchau, pipoca Tá sem asa E eu tô também Por aqui, ó Aviso de cortes, tá vendo? Galera acha que não tem advertência Não tem nada Pra frear, ele vem bater Na traseira do nosso carro Sai Eu não vou te entregar a posição Vou chegar sem uma roda Mas eu não vou te deixar você Passar, maluco Vai passar Vamos que vamos Última volta, galera Perdi a volta com o Max, ó Vai passar a volta mais rápida Da corrida até agora Pronto, posso perder agora Quarta posição Foi meio no No de que ligar isso, né? Mas É nóis Vai, vai, não vai passar Filha da puta Pérez, filha da puta Não fui eu, não Vou pegar ele agora Chupa Ah, moleque Toma essa Pérez também Passar, a gente corre com ele Comenta aí qual carro Que vocês querem Da Fórmula One Galera Foi época Essa corrida Porque, ó A gente largou mal, né? Mal não E desce em segundo Desce primeiro Pra gente chegar Em quarto, mano Corrida época Se eu não tivesse batido Acho que dava pra ganhar E é nóis Fica aí pro finalzinho Tamo junto Valeu Falou Fui Abraço Certo Aproveite a borracha E traga o carro pra casa Hoje presenciamos Grandes disputas Nas curvas históricas De Interlagos E eles tiveram Uma vitória fantástica Me diz, Anthony Como você acha Que ele conseguiu Conquistar um resultado Tão incrível hoje? Bem, esse carro Se aproveita muito Das condições Que tivemos hoje É um acerto Muito equilibrado Em pista molhada E com ele Os pilotos Têm confiança Para partir pra cima Com essa confiança Você acelera antes Freia mais tarde E avança bastante A Red Bull Brigou feio Pela primeira posição Hoje E é muito bom Ver que valeu a pena Eles fazem muito Por esse esporte E não tem como Não ficarmos felizes Com a vitória de hoje Porque eu acho que o valeu a pena É um Vamos lá Para o